Então, eu estou com um convidado bem especial hoje, que é o criador do Lorde Cramus. E além do Lorde Cramus, você tem outros personagens, né? Eu vi que você tem o Pastor da Noite... Exato, esses personagens que aparecem aí na revista, que a gente abriu espaço para publicar também, né? Personagens de outros autores. Então, a gente abriu esse espaço na revista. Até o número 3, você pode reparar, pode perceber que é só o Lorde Cramus. A partir do número 4, a gente abriu um espaço para publicar outros personagens e está dando certo. E quase como todo mundo desse mundo de quadrinhos, começa com aquele fanzinho, aquele desenhinho, que é o pai que vai, você publica no Xerox e tudo mais. E assim foi. Fiz fanzinhos, aí depois, quando cheguei a encontrar pessoas, desenhistas, que eu não desenho, né? Eu sou só... Você é o roteirista. Eu sou o roteirista, né? Aí eu falei, encontrei um pessoal bem capacitado, profissionalmente, né? Falando, aí eu falei, não, agora eu tenho que nivelar a minha publicação, né? A esse pessoal. Custa muito caro para produzir desse jeito? É, custa. Custa, assim, caro. A gente tem uma defasagem. No início teve uma defasagem, depois está de renda, aquela coisa toda, porque não era bem conhecida e tudo. Graças a Deus, hoje, está vendendo, está pagando os custos, né? E a gente está podendo prosseguir produzindo, né? O Lorde Cramus, eu situei o mundo dele há cerca de 160 milhões de anos no passado. Tá. Ainda logo depois da formação do planeta e tal, pra pá, pra... Ele é um pouquinho depois da Era de Bronze, então. Exato. Eu peguei um pouco da teoria da deriva continental. Tá. Do Alfred Werner. Ele disse que... Da teoria de Pangea, mais popular, né? Sim, sim. Pra só entender melhor, tínhamos apenas um único continente, né? Sim. Um desse continente. E foi aí que eu falei, não, é aqui que eu quero que o Lorde Cramus esteja. Como é que você trabalha a sua distribuição? Até o número 4, até de São Passado, eu estive envolvido com uma distribuidora, pra falar, ela distribuía nas bancas, principais bancas de São Paulo. Tá. Como a nossa tiragem é apenas entre 1.500 e 2.000 exemplares, ficava restrito, né? Ao centro, meio longe da periferia. Aí eu falei, putz, aí periferia também, bem quadrinhos. Ler bastante quadrinhos. Aí o que é que a gente fez? E mais o seguinte também, voltando um pouco. Os custos da distribuidora se elevaram. Era constante, a cada edição se elevando. Tá. Se elevando e nessa número 5 nos impossibilitou de usar a distribuidora. E aí o que é que a gente faz? A gente tem a DVI, a CONICS, que faz a distribuição, o nome delas. E aí tem vendas pela internet e tal. A gente tem outros pontos e outros estados também. Mas assim, a gente saiu da distribuidora tradicional em pontos de banca. A gente tá só em locais específicos. De quadrinhos, especializado em quadrinhos. Exato. É isso. Você tá com um profissionalismo ferrenho, assim, né? Estamos, sim. Busca de um resultado cada vez melhor e... É focar no profissionalismo. Porque eu acho que é daí, é daí que vem o sucesso. Não adianta você ter 30 e tantos anos de idade e querer fazer quadrinhos como se você estivesse ainda com 14, 15 anos. Tá, tá. Verdade. Eu penso nisso. Então, é melhorando, melhorando a qualidade, pra apresentar os leitores, que a gente vai chegar lá. É. Eu penso dessa forma. Eu já fiz muito quadrinho, fanzinho, mas quando eu tinha, quando eu era adolescente. Hoje eu não vou me sentir bem fazer fanzinho, não sei mais. Entendeu? Então, por isso. Eu investimo sempre. Ah, retorno de venda. Tem retorno de venda. Mas, automaticamente, aplicado em cima da própria revista. Entendeu? Melhorar cada vez mais. Entendeu? É, realmente é um trabalho Hércules, né? É um trabalho de titã, né? É. Ainda mais quando a gente tem que trabalhar em outras funções pra poder sobreviver. Com certeza. E você faz o quê? Eu sou controle de acesso numa empresa de engenharia. Prestação de serviços e tal. E a gente faz isso aí. E uma das coisas que me prejudica muito esse trabalho com grãos é a falta de tempo. A minha equipe é eu aqui, o outro na Bahia, o outro no Rio, o outro no Pará, o outro no Rio e Belém. Então, eu não tenho muito tempo, eu não tenho muito tempo, pessoalmente, pra viajar e frequentar as feiras, né? Uma fica, um rio cônico, eu não tenho esse tempo, né? Abre pra isso. Mas aí, com essa parceria com o Quarto Mundo, te quebra esse galho, né? Exatamente, nessa parte. Aí o Quarto Mundo convida, pô, legal você fazer uma presença lá, vai lá e tal. Sim, é legal, é legal. O autor tá lá presente, é sensacional. É sensacional. Aí eu, não, beleza, eu vou. Eu vou sim, tá? Vamos organizar pra eu ir. Um mês antes, a gente fala aí, tá? Quando vai chegando perto, o meu tempo vai apertando, vai apertando. Aí o cara, ó, desculpa, não vai dar, cara. Não vai dar, leva o material, eu sei o que Deus quiser. E vamos trabalhar assim, porque é difícil. Vamos ver se a gente muda essa realidade, né? Vamos ver, vamos ver se eu consigo... Então o próximo passo agora é aumentar pra dois mil exemplares. Dois mil exemplares. E vender-os. Sim. Não, gente, é que assim, a gente tá com problema técnico, nem todo mundo tá conseguindo assistir a gente. Mas, olha, confie na minha palavra. A qualidade disso aqui é impressionante. É impressionante. Eu vi algum material dele na internet, eu acho que foi em 2011, foi ano passado. Foi ano passado que eu vi. E aí eu tava conversando com o Will. O Will. Eu acho que foi com o Will. Aí eu falei, pô, Will, você conhece Lorde Cramus? Ele falou, eu já vi, cara. Você já viu? Eu falei, não, nunca vi. Aí ele falou, é muito bom, meu, é muito bom. Obrigado, obrigado. É trabalho, dedicação, disciplina, estudo. Essa mistura de tudo aí que a gente tenta aplicar na revista, né? Quantas páginas, mais ou menos, você tem do Cramus? Já publicadas? Não, não. É por edição. É por edição. Você tem uma média, sim? Sim, sim. É sempre, no mínimo, um quarto da revista. Um quarto da revista. O mix, na verdade, começou na número 4. Até a número 3, totalmente do Cramus. E eram as páginas. Se você ver, eram só 108 páginas. Agora eram 52 páginas na revista. Mas eram 68 páginas, a número 1, número 2, número 3, e todas só histórias do Cramus. E aí, no mix da número 4, o Cramus teve um terço de participação. E agora, na número 5, está com um quarto de participação. Então, até semana que vem com mais HQ Companhia. Tchau!